Uou! Nossa! Que bacana mano! Puta que pariu! Que isso tio! Uou! 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 Acho que é um golpe de bolter É, 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 é. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Nossa, boa. Olha, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Faz três semanas aí você é foda se matar. Vai, vai. Muito bom... Algumas de atic�oucias. Vai, vai... Ita é suitable, fala. Vai, 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 vai O que é isso, cara? E aí Nossa, essa é a hora Ah, a cabeça Ah, a cabeça na cabeça Matheus Luz O que é isso? 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 O que é isso?